Legal, agora a hora que eu começo a gravar um vídeo, meu vizinho começa a fazer obra. Beleza. Fala negado, eu sou o Luz, que seja bem-vindo para mais um vídeo. E como vocês estão podendo ver, estamos na versão 1.6.2. E hoje a gente vai fazer um bagulho diferente. Ah, Lucas, que bagulho é esse? Simples, meus amigos. E eu vou mostrar para vocês... Em busca da casa automática. Sim, eu estou refazendo. O negócio obviamente não vai ser perfeito. Porque eu não sou especialista nisso, é a primeira vez que eu faço isso. E eu estou abrindo o canto da hora porque ele está bugado, está desligando e saindo sozinho, tá ligado? Enfim, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E, cara, deu um trabalhinho fazer isso aqui, tá? Antes de mostrar para vocês, eu quero pedir para vocês deixarem o like, compartilhar com seus amigos. Isso, três, dois... Um... Voilá! Está aqui o mapa. Mentira, está para trás, tá? Enfim. É... Mano, deu um trabalhinho, eu fiquei quatro dias inteiros fazendo isso aqui, para chegar só no episódio 7. E aqui está a primeira obra de artes. Sim. O cogumelo marrom que eles plantaram... Foi em vídeo? Não, não foi. Mas esse aqui foi. Sim. Esse cogumelo foi em vídeo, deu um trabalhinho para perceber que precisava desse bagulho aqui em cima. Então, eu só fiz. E eu fiz. Beleza, né? Eu ia remontar ele para economizar o trabalho. Só que quando eu apertava o negócio no meio do mouse, eu fiz um negocinho. Bom. Aqui temos o primeiro sistema, se não me engano, do Vinicius. Ah, esse aqui eu já vou falar para vocês. Aqui temos o primeiro sistema que... Esse aqui é velho que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui não deu trabalho porque eu sei fazer ele. Não sei se ele funcionava na versão hoje em dia, mas ele funcionava nessa versão aqui. Isso que eu corto. Então, o que foi fácil fazer ele? Isso aqui é um portal automático para o Nether, beleza? Não sei se vocês vão ver aqui. Não, daqui a pouco eu mostro. Daqui a pouco eu mostro o Nether. Bom. Deixa eu mostrar primeiro isso aqui, que é um gerador de obsidian. Bom, aqui tem lava. E aqui tem água. Beleza. Se a gente quebrar aqui e deixar sozinho, vai gerar cobostone. Sim. Cobostone, cobostone, né? Agora, se a gente vir aqui e dar uma redstone, né? Uma redstonezinha. Quebrar e for rápido e colocar aqui, vai virar uma obsidian. Então é isso. Eu não sei se funciona isso também. Eu repito, não sei se funciona na versão hoje em dia, porque não testei. Mas funciona nessa aqui. E é isso que importa. Bom. É isso, cara. Tem os mais básicos aqui, que a pouco eu mostro. Bom. Aqui temos o Pikachu e... O que é esse nome dela? É uma Ego. Eu esqueci o nome dela. Foi mal. É... Bom. Tem uns dois cavalinhos aqui, né? Deu um trabalhinho achar esse aqui, mas eu achei. E aqui temos o... O Hextone e o Petuxinho, cara. E... Ai, Lucas, cadê o Hextuxinho? Não me pergunte isso, família. Eu não tô... Fiz de responder. Isso aqui que é uma farm de cana-de-açúcar e... Trigo bem anual mesmo. Bem... Bem antigona. Quer dizer... Antigua não. Todo mundo faz isso. Não é? Quer pegar aqui, papapá. E... E sim. Eu tô com um magonite isso aqui. Eu quero tirar isso aqui. Só que eu tô fazendo uma réplica. Então... Eu não posso, tipo, me enxergar, eu vou tirar. Não. Eu tenho que esperar o Vinicius tirar pra poder tirar também. Então... Eu tô no episódio 7, tá? Eu comecei a assistir. Acho que eu tô no fim no início. Alguma coisa no episódio 7. É... Tem essa aqui que é a porta aqui. Também não é muito difícil. É um sistema bem base. Obrigado. Eu vou até passar aqui pra vocês, se vocês quiserem ver. Ó. Tô passando aqui bem rapidinho. É isso, velho. É isso. Simplesmente é isso. Que... Chega aqui e faz isso. Pra fechar. Aperte esse botão. Pronto. Pra abrir. Pronto. E aqui atrás funciona também, ó. Fechei. Desabri. Fechei. Abri. E pronto. É assim que foi isso aí. É... Tem o piongo ali, né? Mas eu vou mostrar o bagulho antes. Eu tenho que lembrar... Pra cá, pra cá. Como é que você tá falando que vai lembrar, Lucas? Cara, você... Você tem problemas. Porque... O que eu quero mostrar, família... Tá dando um pouquinho de alegria. Tira isso aqui da mão. Beleza. Deixa... Ah, uma voadinha aqui, né? Pra ir mais rápido. Bom... É... Caramba, cadê? Tá, é pra cá, é pra cá. Lembrei. Pra cá, é pra cá. Pra confiar. Sim, é aqui. Aqui tá a primeira pirâmide que o Vinicius encontrou. Deu um trabalhinho em fazê-la, porque... Tinha que fazer isso aqui. Tá ligado? Então... Né? É isso. Sobe aqui. Papapá. Opa. Papapá. Se eu vir um pouquinho pra cá, ó... Se liga. Tem que achar... Meio que um coisinho aqui de água. E vira. Aqui. Beleza. Aí nós vira pra cá. Deliver. Sim, aqui temos a primeira vila que o Vinicius veio. Cujo ele encontrou as celas. Eu vou falar mesmo aqui. É que, pelo menos pra mim, eu vim aqui e não achei as celas. E nem os cavalos que estão pra lá. Eu acho que... Eu ia falar não, o Vinicius é criativo, mas é impossível. O Vinicius nunca usa criativo. E também, eu acho que foi bug meu mesmo, porque... Ó, até que eu esqueci de pegar esse aqui, eu vou tirar agora. Não tem cavalo aqui. Tá ligado? Eu acho que realmente foi bug meu. Então vamos voltar lá pra... Eu ia falar o pra base. Muito acostumado a jogar no servidor de apocalipse. Estamos aqui de novo. No mundinho da casa automática. Onde só tem poucas coisas, por enquanto. Só tem isso, isso. Isso, 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 isso e isso. Cinco delas cogumelas, uma coisa. E aquilo ali, que eu acho que o Vinicius já tirou, eu esqueci de tirar. Bom. Vamos mostrar o que realmente importa agora. O peão. Mas antes de mostrar a parte de trás, eu quero mostrar... Isso aqui, que eu acho que isso que foi o que mais deu trabalho de fazer. Sim, eu repito. Essas ravinas foi o que mais deu trabalho de fazer. Tipo, eu peguei a Sid, né? E pra fazer os bloquinhos tudo certo, essas escadinhas aqui, ele deu muito trabalho. Entende? E... Eu vou colocar isso aqui no Minecraft Forum, no Minecraft... No Play de Minecraft, essas coisas. Se eu só baixar. Lado, eu não sei se eu já vou ter postado na data desse vídeo. Tipo, eu tô gravando isso aqui no dia 14 do 8. Talvez eu demore um pouco pra postar, porque tem muita pouca coisa. Eu quero colocar mais coisa antes de postar. E lembrando que isso aqui não é uma réplica exata, beleza? Tem essas coisas aqui pra cá. Amei, ó? E foi onde ele veio pra pegar aquele bagulho de lava. Pra pegar a lava, né? Lucas, para de ser burro. Achei. Bom, é aqui. Ah, acabei. Então a gente vai ser. Então é o seguinte, pra cá, velho. A passagem que ele vem. Ele vem. Ah, caramba. Aqui, ó. Quem assistiu o episódio lá, não lembro qual episódio. Vai. Sei lá, só assisti disso. Isso eu sei que eu fiz aqui, deu um trabalhinho. Enfim. Eu quero mostrar os lugares mais emblemáticos. Dessa série. Bom, aqui tem. Eu vou até, quando chegar lá no fundo, eu vou até mostrar as coordenadas. Beleza. Beleza. Fundinha. Moço. Obrigado. Mais. Dá pra você ir mais rápido, por favor. É exatamente onde ele pegou a primeira redstone na série. Sim, ele pegou a redstone aqui. Aqui foi o primeiro lugar, tá ligado? Enfim. Tem uns negócios lá que eu vou mostrar. Vou lembrar que tem um negócio pra mostrar esse piongo. Que é a prova que ou sou muito burro, ou realmente bugou pra mim. Então eu vou lá, mostrar pra vocês. Nesse, opa. Exato momento. Vou ter aqui de costa. Deixa eu dar barra, tá nesse sentido. Beleza. É para cá. Tá. Ele te vira aqui. E vai. É pra cá. Sim, é pra cá mesmo. Vai te vir ali, ó. Ele veio aqui no episódio. E ele veio exatamente aqui. E ele veio aqui no chão, tá ligado? Bugadão. Tanto que meus reti estavam aqui no chão. E eu fiz o que mais possível que dava. Só que eu não consegui achar a mob trap. Eu não consegui colocar ela, porque eu não achei. Vixi. E eu não literalmente achei. Eu cavei pra todos os lados e não achei. Então, deixa eu dar kill agora. Vocês estão prontos pra ver o piongo, véi. Bom, espera que sim. 3, 2, 1. Aqui está ele, véi. Aqui está o piongo, cara. Isso aqui é bug, tá? Isso aqui é bug visual. Eu coloco aquele... Não sei o que fazer. Tá bugado aqui. Bom, aqui temos tudo igualzinho a série. Tem isso aqui que dá muito trabalho fazer organizar bala. Igualzinho a série. Descendo aqui, tem umas fornalhas igualzinho a série. E aqui tem alimentos. Tipo, é pedras. É minérias. E blocos simples, né? Sim, blocos simples. Bom, até agora é isso, cara. Tem aqui, ó. Mineração que... Eu acho que vai só ter isso aqui. Beleza? Isso. Tô aqui do lado do Hextone e do Pituchinho pra falar que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desse like, compartilhe os amigos. Eu vou clavar aqui. Falou. Que bom. E aí